E é claro que a gente abre a partir de agora uma edição especial do Cidade Alerta homenageando esse cara chamado Miltio Viana. Bom, faleceu hoje pela manhã, aos 63 anos de idade, Miltio Viana, o nosso cowboy do rádio. Miltio Viana estava internado no hospital da KCM, onde ele estava tratando um câncer no pâncreas. Ficou 10 dias na UTI, mas teve uma melhora na semana passada. Inclusive, familiares divulgaram, pessoal, o último vídeo do Miltio Viana, ali se recuperando, comendo chocolate na região do leito, onde ele estava, na UTI, dentro do hospital KCM. Infelizmente, o nosso cowboy do rádio partiu nesta manhã, aos 63 anos de idade. Eu peço licença para você que está aí na sua casa, me acompanhando pelo Cidade Alerta, acompanhando sempre da forma alegre que a gente começa, mas eu quero também que vocês façam parte desse momento, não de adeus, mas de um até logo. Infelizmente, Miltio Viana piorou ontem no hospital, nessa luta incessante dele contra o câncer no pâncreas. E faleceu hoje, às 11 horas e 6 minutos da manhã.